E aí gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar ainda mais sobre como usar Python para matemática. E aqui a gente vai para um pouco mais complexo. Eu não vou explicar a parte na prática, a gente vai fazer isso talvez em outros vídeos. Nessa série mesmo, para a gente dar a noção do procedimento, por exemplo, do que é log, do que é os caracteres que a gente está usando aqui, mas por enquanto não. E o logaritmo é basicamente, nesse caso, o logaritmo natural de um número que a gente vai pegar. Se você não lembra o que é o logaritmo, a gente vai explicar em outro vídeo com detalhes. Mas a gente vai praticamente pegar um log de uma soma, ou de números individualmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o x, que vai ser, eu vou pegar o log, logaritmo, do número 1, no número 9, no número 22 e no número 0. Então, eu vou pegar o logaritmo de cada um deles. Deixa eu só comentar isso daqui e rodar o programa. E você vê que... Opa! Você vê que o logaritmo de 1, no caso, seria 0. O de 9, 2.19. O de 22, 3.0 aqui. E aqui, no caso, é 0. Então, não existe na prática, né? De uma forma decimal. Eu poderia pintar o y também, mas aqui é só uma soma, né? Uma soma básica. E a de baixo, basicamente, o que é de baixo que é fazer, tipo, aqui é a de cima, né? É o printx. E esse printlog é essa... Eu tô pegando a soma de todos esses parâmetros dentro dessa caixinha. 10, 15, 9, 90 e 100. E... Que vai dar 215. Então, a gente tá pegando essa soma, 215 pegando o log. Então, eu posso pôr um valor maior aqui. No caso, é esse resultado aqui. O log de 215. Se eu pôr aqui, 100, 150, 930 e 40. Qual vai ser o log? Então, eu vou até tirar isso aqui. O log vai ser... Opa! 7.10. É isso. Enfim. Então, pegar log de somas é uma coisa bem importante, porque vários algoritmos usam isso de forma prática. É uma coisa básica. Até outras variações do log que não sejam tão simples, né? E a gente vai explicar isso com mais detalhes na lousa até em outro vídeo, né? O que é logaritmo e tal pra... O objetivo desses vídeos é só simplesmente codar, né? É só fazer a programação sem explicar muito o que é na prática. E aqui, a gente esquece o logaritmo por enquanto. Inicialmente, a gente vai pegar a soma. Então, soma de 10, 30, 40 e 50. Que vai dar... 100? Então, pera. É, 100, né? Vou fazer a conta da minha cabeça. Não, 120. Não sei. Por que eu sou preguiçoso, vamos fazer na raça. Não é fácil, né? 130, né? Infelizmente, eu sou ruim de cabeça. Então, a soma de todos os parâmetros aqui é 130. Depois a gente pode até aumentar esse número. E essa variável C, ela vai pegar essa função, que é power, que é elevado a. Então, nesse caso, a gente vai pegar a soma de todos os parâmetros aqui, no caso, 130. E elevar a 3, que vai ser igual a 2.197.000. É, 2.197.000. Então, a gente pegou todos os parâmetros aqui, somou para 130, e depois pegou elevado a 3. A gente pode elevar a mais, pode elevar a 10, que é o mais fácil. Vou levar a 15. Vou levar a 30. Ou a gente poderia fazer isso. Fazer uma multiplicação, talvez. Vamos ver se permite. Ah, permitiu. De boa. Então, vou fazer uma multiplicação do... Número já. Pegar a soma, né? 130 elevado a 30. Vezes esse mesmo valor. Então, posso pôr aqui elevado a 50. Enfim, eu vou... Nossa. Acho que valores muito grandes não permitem. Enfim. Mas vamos ficar com o nosso... Vou colocar 7 aqui, vai. Ele vai dar 7. E depois, a gente vai pegar o log disso. Então, a gente vai pegar o log dessa soma aqui. Então, a gente vai pegar o log da soma de tudo isso daqui, né? De 130 elevado a 7. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, gigante. Eu vou colocar um número até gigante. Vamos ver se permite. Porque alguns valores são grandes demais. Aqui, ó. Vai pegar 130 elevado a 141. Eu vou aumentar os valores aqui pra 50... 50... E 60. Ficou grande novo. Não sei se tem que deixar float pra... Aqui, ó. Tá bom. E aqui, a gente vai pegar o logaritmo dessa soma. Então, o logaritmo natural dessa soma vai ser 43.59. A gente vai explicar isso com mais detalhes em outro vídeo. Então, basicamente, a gente pegou a soma. Elevou ela a 15. E depois, pegou logo a natural dela. E tem uma coisa que a gente já fez em outro vídeo. Que é da gente fazer uma power tower, né? Ou uma torre exponencial, né? Que você faz um número elevado a ele mesmo de uma forma... Como se fosse uma torre, né? Tipo, x elevado a x. E esse x elevado a x elevado a x. E assim, sucessivamente. Não da forma que a gente fez multiplicando, né? Mas é isso. Agora, pra fechar, a gente vai ver matrizes. Então, aqui a gente tem esse array. Que é basicamente uma matriz. E basicamente essa matriz, ela vai estar aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, linha e coluna, né? Acho que faz até sentido eu fazer um vídeo sobre isso. Então, a linha e coluna de cada matriz. E aqui também o y tem uma matriz. A gente quer somar as matrizes, né? Uma coisa que a gente faz na faculdade. Soma de matrizes. Vai cair, com certeza, se você fazer ciência na computação. Então, qual a soma da matriz x e da matriz y? A matriz y não aparece aqui embaixo porque a gente não tá printando, né? Mas a gente poderia printar, por exemplo, assim. Copiar isso aqui. E fazer isso. E aí, a gente poderia fazer... Assim, pra... Ficar mais fácil de ver. Opa! E aí, é só um espaço, tá? E aí, aparece aqui a soma dessas matrizes. Eu poderia mudar o valor aqui, né? Por 145. E mudar o valor da matriz e fica soma direitinho. E vamos supor que eu quero fazer de várias matrizes, né? Vamos supor que na minha prova eu tenho que fazer modificação, divisão. Então, a gente tem aqui... 4. Operações lógicas, né? É a mesma coisa de antes. Você não precisa pôr o nome que... Esse nome que eu pus pode pôr qualquer nome. Pode pôr a rede vermelha, vai dar a mesma. Contanto que você coloca aqui também pra rede vermelha. É... Dá um pôr aqui, velho. E no Yasha. Tá errado, mas enfim. E vai dar a mesma. Então, o nome da nossa matriz é no Yasha. Então, não tá tão bonitinho aqui. Mas, basicamente, vai ser essa matriz aqui com adição, subtração, multiplicação e divisão. E aqui vão estar os resultados, né? Certinhos. A gente pode fazer matrizes mais complicadas depois. Outra coisa que a gente pode fazer, em vez de fazer essas operações básicas, uma coisa que vai ser também muito usada em alguns algoritmos, é você pegar o log de uma matriz. Normalmente, vai ser matrizes grandes, né? Alguns algoritmos, como KL, divergência de KL, que é uma coisa que a gente já viu em outro vídeo sobre inteligência artificial, você usa muito isso, mas de uma forma diferente. Mas, daqui você vai usar um dia. Tanto matrizes, quanto log, você vai usar constantemente, se você for fazer pesquisa em inteligência artificial. Outros assuntos, por questões de estatística, né? Então, aqui eu tô pegando o log da soma, da matriz, da subtração, enfim. Tô pegando o log da matriz como um todo, e ela vai te dar o log de cada valor. Então, vai pegar o valor individual e pegar o log de cada um. Embora aqui não deu certo. Provavelmente, por isso, uma hora diferente. Enfim. O único que não deu certo foi de... Todos eu pus soma, né? Eu não devia ter posto soma. Eu devia postar subtração aqui. Sub, multi e div. Aí fica mais fácil de ver. Mas, eu subi não deu certo. Por algum motivo. Talvez eu teria que pôr outros valores diferentes. Enfim. Basicamente, o que a gente viu é... Como usar o log. E depois, como usar matrizes. Fazer a soma delas. A subtração, a multiplicação e tudo. E depois a gente viu como pegar o log dessas matrizes. E essa matriz poderia ser enorme. Poderia ser só esses valores. Porque, normalmente, a gente já vai com valores bem maiores. E a gente vai fazer isso em outro vídeo. Então, era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.